Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meus prazer, meus prazer 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 Meus prazer Who's the lonliest of us? Lonely's number of all One of us will be crushed When the others fall When we reach for a love story This is the story of black timing Should I find the wall and I love you Still just reciting I know my words Don't let me out No, 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 no Don't let me out No, 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 no Don't let me out No, 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 no Don't let me out